Eu passi JegaPら ф Eu acho que eu to te amando DJJ aprovante Só também Só também Tão dão 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 É o DJeu do Arte Carano Toda hora ela fala pra mim, pra botar dizendo que ama Toda hora ela fala pra mim, pra botar dizendo que ama Deixa de ser sem vergonha, só safada, só piranha Deixa de ser sem vergonha, só safada, só piranha Só safada, só piranha Só safada, só piranha Deixa de ser sem vergonha, só safada, só piranha O que faz a minha xera é que eu sei lá Toda hora ela fala pra mim Pra botar dizendo que ama Toda hora ela fala pra mim Pra botar dizendo que ama Deixa de ser sem vergonha Só safada, só piranha Deixa de ser sem vergonha Só safada, só piranha Só safada, só piranha Deixa de ser sem vergonha Só safada, só piranha Só safada, só piranha Deixa de ser sem vergonha Só safada, só piranha É assim No passinho Ai DJ D brand eu acho que eu tô te amando Eu faço assim DJ Dind DJ do beat Só na frente É o DJ do arte, cara